E aí, produção? Se liga, você falou sobre a questão do egoísmo. Eu era egoísta pra caramba, pré-potente, mas não externalizava isso no meu comportamento. Eu não era arrogante de chegar e achar que eu era melhor do que alguém e tratar mal as outras pessoas. Mas eu era arrogante de botar o mundo nas minhas costas e achar que a resposta era minha. Como assim? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal muito novo. Comecei com empreendedorismo e acabei entrando nessa via de desenvolvimento pessoal e me interessei muito por isso. E aí, eu achava que só eu tinha a solução do problema das pessoas. E eu colocava o mundo nas costas por isso. A responsabilidade é minha. Fiz o processo Hoffman que você fez também. Você se fudia por causa disso? Fudia, claro. Porque tudo era mais complexo, tudo era mais difícil. Mais difícil não, eu entregava. E aí, na perspectiva das pessoas, estava dando certo. Mas a que custo? A que preço? Eu fazia uma palestra, voltava pra casa e estava devastado, cansado, porque eu fazia com muito esforço. Não era fluido, não era leve. E aí, no processo Hoffman, a guia do processo, ela olhou pra mim e falou assim, você é egoísta, né? Aí eu, como assim, egoísta? Você é arrogante, né? Eu, como assim, arrogante? Ainda mais, ainda falo mais, você é pré-potente. Aí eu, como assim? Ela falou, é. A partir do momento que você traz o problema de alguém pra você e você resolve pela pessoa, ou você quer resolver pela pessoa, são duas coisas. Primeiro, você não está deixando a pessoa viver a experiência que deveria ser dela, evolução, você está sendo egoísta. Sim. Segundo, você está sendo arrogante e pré-potente. Porque quando você acha que só você tem um problema, só você tem a solução do problema, você está subjulgando aquela pessoa. Então, você acha que você é maior que ela. Naquele momento, eu fiz... Faz sentido. Me... Só que no começo, depois que eu resolvi essa bronca comigo mesmo, a minha palestra estava sendo ruim. As minhas entrevistas não estavam sendo bacanas. Por quê? Porque antes, a força da vontade de querer fazer isso me fazia entregar o resultado. Só que eu me consumia por dentro. Depois de um tempo, eu entendi que eu poderia fazer tudo do mesmo jeito que eu estava fazendo, ou até melhor, de maneira leve e sem me consumir por dentro e sem me usar como combustível. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti